Nasci na pampasulada da minha terra sobe Estampada em de um campeiro que foi criado em Rampão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chivarrão E de dobrar, boi, traba, piado, maldia, demarcação Gosto de fazer o ponto sem cortar na minha gilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Uso um tirador de pardo arrastando o capim Uso uma bomba extra larga com o feitinho de brilha E um pintão correndo a perna contando em meio de canto Gosto de fazer o ponto sem cortar na minha gilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Gosto de fazer o sopro do vento me esparramando a melena E no fim sacode alheio e danço só na paleta Pois as esparramando a melena Pois as esporas que eu uso tem veneno na roseta Tenho um preparo dedo mais trançado com perfeição Pra fazer qualquer minha pena saber quem é estupião Gosto de fazer o ponto sem cortar na minha gilena Sentiu o sopro do vento, me esparrava do velheta Mas sentiu o sopro do vento, me esparrava do velheta Podia que eu não puder, aguentar mais um recurso Talvez o Rio Grande do Rio, se foi mais um almoço Mas enquanto eu tinha, o salva sombom e transo ferro Irei ver nada no mundo, mas não rodei meus carros Posso de fazer um ponto, se cortar, me mexer Mas sentiu o sopro do vento, me esparrava do velheta Mas sentiu o sopro do vento, me esparrava do velheta Todo esse rolo mora, gaitera